Boa noite, me diz aí, já viu quem são os participantes da Fazenda 13? Ainda não? No portal separamos a lista para você com o perfil de cada um. Mudando de assunto o trânsito, a Serra do Rio do Rastro será interditada no sábado e no domingo para a realização de uma competição. E fechando o Girene e Demais desta sexta, de 0 grau a 30 graus, a temperatura em Santa Catarina vai ter uma grande variação no fim de semana. Ficou curioso para saber a previsão? Acesse ND Mais e até semana que vem. Ficou curioso.